O que foi, Spirit? Não acredito. Carambolas! É um leão da montanha, Bibi! Cuidado! Estamos bem, amigão. Talvez ele tenha se perdido e subiu na árvore para se proteger. Olha, ele está todo arranhado. Precisa de cuidar dos médicos. Como vamos ajudar se não podemos nos aproximar? Espera, já sei o que fazer. Fiquem aqui, que eu já volto. Ai, ai! Eu vou chamar você de Dentinho. Eu vou sim! Quem é o leãozinho da montanha bravinho, hein? É você! Você é! O que vocês estão fazendo? Olha só! Onde conseguiu essa carroça, Pru? Trabalhei nela a semana toda. Agora podemos transportar animais feridos de volta para o rancho. É maravilhoso! Mas como a gente vai levar ele para lá? Ô, garota! Obrigada, Tica linda. Ai, caramba! Tá bom, ele tá vindo. Saiam da frente. Gente, eu acho que ele vai atacar. Não acredito que isso deu certo. Eu devia ter avisado que leões da montanha não comem cenouras. Vamos! Ele é tão fofinho. Mas essas garras com certeza não são. Assim que a barriguinha dele estiver cheia de leite, o Dentinho vai se acalmar. Os arranhões não estão muito profundos. Com essa mistura de mil folhas, vão melhorar logo. Qual é o problema agora? Plais, eu sei que ele é só um filhote. Mas ainda é um leão da montanha. Ele não pertence a esse lugar. A gente não pode criar um leão da montanha. Você tá certa. A gente tem que pensar num plano melhor amanhã. A mãe do filhote! A gente tem que reunir eles. Espirit, precisamos de um pouco de espaço. Vamos lá! Vai ficar com a sua mãe! A gente não vai mais ver ele, né? Eu acho que não. Bru, você tá bem? Já tô sentindo falta do Dentinho. Oh, Bru! Você seria uma boa mãe de um leão da montanha. Eu acho que nós atrás, né? Legenda por Sônia Ruberti